Como é que estamos, treinadores? E então, essas coleções de Pokémon, como é que andam? Porreirinhas? Bem, como eu disse no último vídeo de coleção, neste caso, no vídeo do Darkrai, eu tenho mais umas coleções de Pokémon em mente, sendo que esta vai ser a segunda. Vamos fazer uma Pokédex Low Budget. Siga! Ora, enquanto eu vou andar aqui no Market a ver o que é que nós temos da Pokédex, não é? Temos que começar pelo aquilo que já temos. É um começo budget, acho eu, digo eu, não sei, digam-me vocês. O técnico vai andar ali na nossa caixinha a retirar as coisas que nós temos. Por isso, vamos lá começar esta maratona Pokédex. Ora, vamos lá então. Bulbassaur é o primeiro. Bulba, Bulbacenas. Ora, Bulbassaur, temos aqui um do Pokémon Go e outro do Pokémon Go. Vamos ficar com um do Pokémon Go. Menos um. A seguir, temos... Ebiçor. Para Ebiçor, temos aqui um do Pokémon Go. É um Lifion. Menos um. Vamos então, o Venosaur. Venosaur, temos... Temos um Radiantus e um do Go. Vamos ficar com o do Go. Venosaur. A seguir vem o Charmander. Charmander. Charmander temos um Pokémon Go. Pokémon Go. Temos aqui um Charmilean também. E uma Clefable. Então, vamos tirar já um Charmander. E um Charmilean. A seguir temos o nosso caro Charizard. Ora, Chari... Chari... Charizard. Temos um. Temos um Low Budget. Noice. Very Nice. Menos um também. A seguir, temos o Squirtles. O Squirtles. Temos um Pogo. Ficamos com um Pogo. A seguir, temos o Wartortles. Temos também Pogo. Vamos ficar aqui com um Pogo também. Do Wartortles temos o Blastoises. Olha, temos os três. Ah, pois foi. Nas últimas aberturas de Pokémon tirámos os três. Está bem. Por isso é que temos os três. Faz sentido. Faz sentido. Ora, o que é que vamos ter mais? A seguir, Caterpie. Não temos nenhuma Caterpie. E... Ai... Será que não? Lola... Packetcher... Glameau... Não temos nenhuma Caterpie. Epa. Pronto. Tínhamos que ficar alguma sem nada. Metapod. Ok? Metapod. Também não temos metapods. Não estamos bug friendly. Não, não temos. Butterfly também não. Ena pá. Temos aqui os primeiros Paltosos. Widdle. Temos. Wedding Gloves. Wedding Gloves. Temos uma Widdle. Sim, senhora. Vamos ter aqui uma Widdlezinha. Menos uma. Ora, a seguir. Kakuna. Kaku. Kaku. Não há. Não há Kaku. Tapping. Beedrill. Não. Também não. Ok. Pidgey. Não. Temos um Pidgeot V que não vamos usar. Porque lá está. É low budget e a gente só quer coisas que sejam assim de centimesites. Só. Centimesites. Não é que isto esteja muito longe dos centimesites. Mas vamos tentar continuar low budget. Hora de Pidgey. Não temos nada. Por isso passamos para o Ratatá. Hora é Ratatá. Tá. Tá. Temos um Alola Ratatá. Temos Alola Ratatá. Pois. Se calhar vamos ficar com um Alola Ratatá. Acho que sim. Ficamos com um Alola Ratatá. Por que não? A seguir temos Rá. 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 Ratatá. Olha. Temos um Alola Ratatá. Pronto. Fica. Fica tudo dentro do mesmo. Está certo. Vamos para o Sparrow. Sparrow. Não temos. Não temos. Também não temos Sparrow. E o Farrow. Temos. Também não. Também não. Ekans. Também não temos. Arbock. Também não temos. Bem. Está a começar a ficar. Mesmo desfalcado. Pikachu. Pikachu temos uns quantos. Temos o Birthday. Mas não. Temos o do Go. Que é low budget. Pikachu. Celebrations. Pikachu V. Pikachu V. Já. Vamos ficar aqui com um Pokémon Go. Pronto. E agora. Rai. Rai. Também não temos. Também não temos. Então. E Sanchru. Sanchru. Também não temos. Está aqui um Popocenas. Também não temos. Temos que continuar então. Nidor. Nidoran. Também não. Também não temos. Também não temos. Nidor. Nidor. Nidor nada. Nenhum nido. Jesus. Não temos nenhum nido. Não temos nenhum nido. Vamos ter que passar. Então. Para. Clefé. Clefé. Cleféry. Temos uma Cleféry. Temos uma Cleféry. Temos uma Cleféry. Ok. Ora bem. Então. Qual é que a gente vai ficar? Esta aqui é a bonita. Cleféry. C. Cleféry. 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 Tiramos já a Cleféry. Porque. Pronto. Cleféry. Está tirada. E agora. Cleféry. Cleféry. Acho que vou ficar com uma destas aqui. Esta é bonita. Cleféry. Tuca. Menos uma Cleféry. Ora. Vamos então para a Vulpix. Temos uma Lola Vulpix. Pronto. Ficamos com a Lola Vulpix. Ficamos com a Lola Vulpix. E Nine Tails. Temos. Nine. Temos uma Nine Tails. Sim senhora. Ficamos também com esta Nine Tails. Por que não? Ora. Toma. Nine Tails. Jiggly. Não. Isto. Não vamos ficar com esta. Por isso. Jiggly Puffs. Não temos. Wigglies. Também não. Passamos então para os Zubats. Também não temos. Ixi. Golbats. Olha. Temos um Golbats. Temos um Golbats. Ficamos com o Golbats. É. Será que escrevi mal? Não. Não temos mesmo Zubats nenhum. Ora. Odish. Odish. Temos dois. Temos este. E temos este. Hum. Um. Dududududu. Hum. Não sei qual é que é que é de escolher. É giro. Este também é giro. Vamos ficar com este aqui. Pronto. Temos um Odish. Gloom. Temos um Gloom também. Olha. Vamos ficar que estão aqui com este Gloomzinho. Vile. Vile Plumes. Também temos dois. Hum. Ah não. Isto é um E-Vile. Não ficamos com este. Pois claro. Ficamos com este. Vile Plume. Paras. Não temos Paras. Não temos Paras. E Parasect. Também não. Exato. E Venonatas. Também não temos Venonats. Por isso também não temos Venomoths. Diglets. 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 Temos Diglets. Isto Dura Digum. Perlão. Trapish. Trapish. Tão. Temos um Diglet. Vamos tirar aqui as Diglets. Temos um Diglet. Temos um Dug trio. Não. Não temos nenhum Dug. Não temos nenhum Dug. Mealças. Temos. Meal. Temos um Galerian Meowth. Galerian Meowth. Galerian Meowth. Glameow. Glameow. Bem. Se calhar ficamos com um Galerian Meowth. Qual deles? Acho que vamos ficar com este aqui que é giro. Já. É bacana. Galerian Meowth. E Pershan. Temos. Não temos Pershan. Não. Não temos. Seguimos para Psyduck. Psyduck. Temos. Temos. Temos hora 1. E temos hora 2. Vamos ficar com este aqui. Why not. Temos aqui o Psyduck. E agora. Golduck. Temos. Temos um Golduck. Sim senhora. Temos um Golduck. Pumba. Menos um Golduck. Monkeys. Ok. Monkey. Monkey. Não temos Monkey. Não temos Monkey. Não temos Monkey. Prime Apes. Também não. Seguimos para os Growlithes. Grow. Se calhar. Growlith. Galerian Meowth. Eishon Growlith. Mari. Pipido. Temos um Eishon Growlith. Se calhar vamos ficar com o Eishon Growlith. Pronto. Um Eishon Growlith. Arcanines. Temos. Temos um Eishon Arcanine. Está fixe. Ficamos todos. Dentro das. Ah não. A Vulpix. Não ficou dentro da mesma evolução. Ora. Temos a seguir um Poli Swag. Poli. Poli Wag. Poli Wag. Poli Rath. Poli Rath. Ok. Temos aqui as. Pronto. Ficamos então com um Poli Wagzinho destes. Tuca. Poli Wag. Poli Whirl. Poli Ficamos com um. Tuca. E temos também um Poli Rath. Que. Também ficamos com ele. Pronto. Passemos para o resto. Abra. Cadabra. Olha. Uma glória. Ora. Não temos então nenhum Abra. Será que temos um Cadabra? Também não. Temos um Alacasa. Também não. Seguimos para baixo então. My Shop. Temos um My Shop. E temos um My Shop. Ok. Ficamos então com um My Shop. E. Um My Shop. E. Será que temos um My Champ? Não. Não. Não temos nenhum My Champ. Um Dragapult. Não sei porquê. Mas. Não temos My Champ. Ora então. Número 69. Bellsprout. Não temos Bellsprout. Whipping Bell. Bellsprout. Não. Também não temos. Também não temos. Whipping Bells. Whipping Bells. E Victory Bells. Também não temos. Também não temos. Victibrells. Então. Passamos para o Tentacooles. Tentacooles. Não temos. Não temos. Tentacooles. Não. Não temos. E Tentacruels. Também não. Também não temos. Passamos para o Geodudas. Geodudas. Também não temos. Graveler. Também não temos. Golem. Não temos. Temos um Gollette. Passamos para os Cavalinhos. Ponita. Temos uma Ponita. Temos sim senhora. E ficamos com ela. Ponita. E Rapidash. Temos. Trapion. Rapidash. Shifu. Trapish. Trapish. Nope. Não temos. Um Rapidash. Vamos sim então. Abrandar as coisas. Com o Slowpoke. Ora. Temos um Galarian Slowbro. Um Galarian Slowking. Um Galarian Slowpoke. E também temos. O Slowpoke. De Pokémon Go. Tututu. Hum. O que é que eu vou querer? Será que vou querer o Slowbro. E o Slowpoke normal? Ou o Galarian? Ou o Galarian? Galarian também é bacano. Aqui de perna aberta. Hum. Decisions. Decisions. Hum. Isto também é bacano. Pokémon. Ah. Ficamos com o do Pokémon Go. Temos então um Slowpoke. Temos então um Slowpoke. E um Slowbro. De Pokémon Go. O que é que vem a seguir? Temos os Magnemite. 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 Não temos nenhum. Por isso Magneton também não. Farfetch. Temos algum? Nope. Não temos Farfetch. Doodoo. Também não. Doodrio. Também não. Seal. Seal. Temos aqui um Seal. Um Seal. Temos aqui um Seal. Menos um. Deodong. 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 Também temos um Deodong. Sim senhora. Truca. Menos um Deodong. Grimer. Temos um Grimer. Sim senhora. Ficamos com um Grimer. Um Muk. Não temos Muk. Sheldr é o próximo. Sheldr. 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 Temos aqui um Sheldr. Sim senhora. Por isso ficamos com este Sheldr. E um Kleister. Temos? Não temos um Kleister. Vamos então ao trio de fantasmas. Ghastly. Temos algum Ghastly. Temos sim senhora. Temos aqui um Ghastlyzinho. Ficamos com esse Ghastly. Haunter. Haunter. Temos um Haunter também. Yeah boy. Ficamos com o Haunter. E agora o Big Boy. Gengar. Gengar. Temos um Gengar. Mas não é um Gengar low budget. Por isso não vai entrar. Ora bem. Passemos para Onix. Onix. Temos aqui de Pokémon GO. E Diffusion Strike. Eu acho que vou ficar com o Diffusion Strike. Diffusion Strike certo? Diffusion Strike confere. Por aí. Onix. Ficamos com o Onix. Drownzy. Não temos. Hypno. Também não. Krabby. 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 Também não temos. Também não temos. Kingler. Temos. Olha. Temos um. Mas. Oh. Kingler V. Não vai entrar. Porque não é. Low Budget. Não quer dizer que o valor dele não seja low budget. Lá está. É uma questão de cenas. Tentar fazer mesmo. Só com cartitas de cêntimos vá. Electrode. Não temos. Execute. Temos. Temos. Sim senhora. E temos o Executer também. O que é bacana. Ora. Qual deles. Eu acho que vou ficar com este aqui. Este aqui é bacana. Ficamos com este aqui. E. Um Executer. Também. Seguir temos. Qbone. 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 Temos um. Ficamos com ele. Marowark. Não temos. Marowark. Hitmonlee. Que será que temos? Ou. Temos. Um Hitmon top. Não. Não temos Hitmonlee. E. Provavelmente. Também não temos Hitmonchan. Por isso. Vamos continuar. Down. The list. Para o Likitang. Likitang. Espera aí. Likit. 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 Likitong. Temos um Likitong. Sim senhora. Vamos tirar aqui o Likitong. A seguir. Temos um Coffin. Coffin. Temos um. Vamos ficar então com o Coffin. Weezing. Weezing. Temos. Temos um Weezing. Temos. Não temos Weezing. Por isso. A Rayhorn. É o próximo. E temos. Um Rayhorn. Sim senhora. Temos um. Tuca. Menos um Rayhorn. E agora um Raydon. Raydon. Não temos. Chance. Temos. Temos uma Chance. De Pogou. Temos uma Chance. De Pogou. Ficamos com uma Chance. De Pogou. Tangela. Não temos. E Kangaskhan. Também. Não temos. Por si. Temos um Orsi. Sim senhora. Ficamos com um. Seadra. Seadra. Temos um. Sim senhora. Ficamos com um também. Seadra. Goldine. Gold. Não. Não temos Goldine. Seaking. Também não temos. Staryo. Temos. Temos uma Staryozinha. Ficamos com uma Staryozinha. E Staryo. E Staryo. E Staryo. E Staryo. E Staryo. E Staryo. Temos. Não. Temos um V-Star Marker. Por isso. Vamos para o Mime. Mr. Mime. Temos um Mr. Mime. Sim senhora. Vamos ficar com ele. Mr. Mime. Staryo. 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 Temos um. Dois. Um. Vou ficar com este de baixo. Este aqui está mais bacana. Temos um Staryo. Jynx. Jynx. Temos uma Jynx. E temos outra Jynx. Damn Sun. Acho que vamos ficar aqui com esta. Esta Jynxzinha. Mais bacana. Menos uma Jynxzinha. E Lactabuzzz. E Lactabuzzz. E Lactabuzzz. Temos quatro destes. Vamos ficar com um. Magmar. Magmar. Mas sim. Grounded. Magmabazing. Magmacenas. Magmar. Temos um. Vamos ficar com um. Magmar também. A seguir. Temos o Pinsir. Que não temos. O Taurus. Que também não temos. Pins. Magikarp. Temos Magikarp. De Pokémon GO. Por isso vamos ficar com uma Magikarp. De Pokémon GO. Querados. Não temos. Não temos. Lapras. Lapras. Também não temos. Oh temos. Temos. Temos aqui uma Lapras. Temos sim senhora. Ficar com esta Lapras. Dito. Não temos. Mas. Mas. Técnico. Vai aí buscar o Dito. Que a gente tinha de reserva. Faz esse peeling. Técnico. Técnico. Espetacular. Finalmente podemos fazer o peeling de uma carta de Ito. Top. Pronto. E temos o nosso Dito. Temos o nosso Dito. Afinal. Eevee. Eevee. É a próxima. Eevee. Temos. De Pogou. Temos. Oi. Esta aqui está muito fixe. Se calhar vamos ficar com uma destas. Eevee. Mais uma Eevee de Pogou. Isto é. Eevee de Pogou. Radiant Eevee. E Sharpe. Do Taven. Vamos ficar com uma destas. De. De. Shining Fates. Vamos ficar com uma de Shining Fates. Eevee. Vaporeon. Temos aqui um Vaporeon também. Mas. Não é low budget. Por isso. Continuamos. Geolteon. Temos aqui um Geolteonzinho. E o Pikachu outra vez. Se calhar vamos ficar com este Geolteon. Why not. Geolteon. Flareon. Não temos nenhum Flareon. Porygon. Temos Porygon. Sim senhora. Um e dois. Ficamos com um Porygon. E assim vem os. Homanites. Que não temos. Chisapá. Homan snow. E há. Não temos nenhum. Homanites. Cabuts. Temos alguns. Também não. Estamos com os A nos fósseis. Estamos com os A nos fósseis. A Aerodactyl. Temos algum. Também não temos. Snorlax. Temos algum. Opa. Temos um. Snorlax. De Fusion Strike. Vamos ficar com ele. Articuno. Temos algum. Temos. O de Pokémon Go. E se calhar é isso. Vamos ficar com ele. Vamos ficar com o de Pokémon Go. Zapadus. Não temos nenhum. Moltres. Temos um. De Pokémon Go. Vamos ficar com ele também. Dratini. Temos algum. Não. Dragonair. Dragopult. Dragonite V. Dragonite V. Dragonite V. Star. Drodigon. Freshers. Gabite. Garchomp. Garchomp. E Single Strike Shenanigans. Ou seja. Nenhum dos Dragonites. Vamos então. Mewtwo. Mewtwo V. Star. Também não vai entrar. E. Mew. Também não temos. Prontos. Bem. É isto. Fica aqui a primeira parte. Desta Pokédex. Espero que. Tenham gostado. E que acompanhem esta. Saga. De fazer esta coleção. Por isso. Já sabem o drill. Esse like. E ele se subscribe. Agradeço imenso. Partilhem com a vossa maltinha. E até ao próximo. Tchau. 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 Tchau.